Olá, meus queridinhos! Estavam com saudade de mim? Pois é, nem eu também. Mas, eu vim aqui para lembrar que a gente não está de férias e, portanto, as nossas aulas devem continuar. É uma pena que esteja acontecendo isso no nosso estado, na nossa cidade, no mundo inteiro, inclusive, mas é necessário que a gente fique em casa durante esse período. Então, mesmo em casa, eu vou tentar passar um pouco de como seriam as minhas aulas para vocês. Então, essas aulas aqui, pelo menos esse primeiro vídeo, vai ser uma revisão do que a gente estava estudando na escola, no Padre Antônio, os alunos do sexto ano, antes de acontecer essa pandemia, né? Antes de ser necessário a gente ficar dentro de casa. Então, eu vou tentar resumir um pouco do que a gente estava estudando lá no Padre Antônio. Para começar, a gente estava fazendo, acho que em todas as salas dos sextos anos, manhã e tarde, a gente estava fazendo aquelas competições, né? Que a equipe que ganhasse, iria ganhar nota ou a caixa de chocolate, ela ia decidir. Então, nós vamos voltar um pouquinho a esse assunto para relembrar, para refrescar a memória de vocês. Então, o tema da nossa aula era as divergências léxicas. Lembram disso? Vou repetir. As divergências léxicas. A gente estudou, bem meses atrás, e a gente viu a etimologia dessas palavras, a etimologia desse título. O que são as divergências léxicas. E aí a gente descobriu que divergência é um sinônimo, né? Para a palavra diferença. Pode ser, pode significar diferença. E a gente também descobriu que léxica está relacionado ao vocabulário, ou seja, as palavras. Então, a gente aprendeu que as divergências léxicas são as diferenças das palavras. Então, as divergências léxicas são as principais diferenças que existem entre o português e o espanhol. Porque, obviamente, o português usa palavras diferentes do espanhol. Porque se o português usasse as mesmas palavras do espanhol, o português não seria português, o português seria espanhol. Então, isso é uma coisa bem óbvia, realmente, né? Enfim. Então, a gente descobriu que existem três principais divergências léxicas. Três principais diferenças entre as palavras do português e do espanhol. As palavras heterotônicas, as palavras heterossemânticas e as palavras heterogenéricas. Todas as três começando com o mesmo prefixo, o prefixo hetero. E isso, a gente também estudou na sala, que esse prefixo hetero é uma palavra que a gente pegou do grego. É uma palavra grega, é um prefixo grego, que significa, quem lembra? Então, exatamente isso. Significa outro. Tudo que tem o prefixo hetero é outro alguma coisa. Heterotônico, heterossexual, heterozigoto, heterogêneo. Então, existem várias palavras que têm esse prefixo hetero. E o prefixo hetero significa outro. Então, no caso das palavras heterotônicas, são aquelas palavras que possuem outra tônica. E o que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte de uma palavra, né? Eu lembro de ter usado o exemplo na sala de aula. Quando a pessoa não sabe qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte de uma palavra, ela cantarola, né? Ela canta para poder ver qual é a sílaba que ela demora mais cantando, né? Renata, né? Eu sou meio idiota dessa vez, né? Eu estou sozinha no meu quarto, então eu posso fazer o que eu quiser. Heroína. Enfim. Então, cantarolando, você pode descobrir qual é a sílaba mais forte da palavra. E uma palavra, ela é heterotônica, quando no português a sílaba tônica dessa palavra é uma, no espanhol a sílaba tônica é outra. Exatamente, por isso que é heterotônica, outra tônica. E aí eu dei vários exemplos de palavras heterotônicas na sala de aula. Dei o exemplo da palavra policia. No português, a sílaba tônica é o li, polícia. Já no espanhol, existe a mesma palavra, mas ela é pronunciada como policia. Então, é a mesma palavra com outra sílaba tônica, logo, ela é uma palavra heterotônica. E dei vários outros exemplos. No português, canibal. No espanhol, caníbal. No português, sintoma. No espanhol, síntoma. Tengo síntomas de uma enfermedade, que não é o coronavírus, por Deus, que não seja o coronavírus. Síntoma. Sintoma. Polícia. Polícia. Democracia. No espanhol vira democracia. Dei vários exemplos, isso é só uma revisão, isso é só para refrescar a memória de quem prestou atenção na aula. Então, existem vários exemplos. Quer dizer que todas as palavras no espanhol mudam a sílaba tônica? Não. Estou dando alguns exemplos de palavras heterotônicas. Nos exercícios que eu vou deixar depois aqui embaixo, ou que eu vou mandar para vocês, né, futuramente, vocês vão ver outros exemplos de palavras heterotônicas. Palavras que mudam a sílaba tônica do português para o espanhol, e do espanhol voltando para o português também. Então, isso já é um assunto batido, já é um assunto que, com certeza, vocês já devem ter aprendido. Depois disso, a gente viu as palavras heterogenéricas. O hétero, vocês devem se lembrar, significa outro. E genérico vem de gênero. No português e no espanhol existem dois gêneros, o gênero masculino e o gênero feminino, exatamente. Então, uma palavra, ela é heterogenérica, quando no português ela é masculina, no espanhol ela vira, exatamente, feminina. Ou, ao contrário, quando no português ela é feminina e no espanhol ela vira masculina. Por exemplo, a palavra nariz, no nosso idioma, é uma palavra masculina, o nariz. Quando a gente fala em espanhol, ela deixa de ser masculina e vira feminina. La nariz, assim é o artigo feminino, la, no espanhol. La nariz. O leite, la leche. O samba, o ritmo, o samba, la samba. Então, mudou de gênero, passou a ter outro gênero. E se passou a ter outro gênero, logo, ela é uma palavra heterogenérica. Outro gênero. Ou, ao contrário, no português é feminino e no espanhol passa a ser masculino. Como, por exemplo, a pétala, a pétala da rosa. No espanhol vira el pétalo, porque o artigo masculino é el. El pétalo. A equipe. El equipo. Então, são exemplos. Também nos exercícios, eu dei vários exemplos de palavras heterogenéricas, que mudam de gênero. Falei da regra básica também dos heterogenéricos. Uma regra, isso é regra. Toda palavra do português que terminar com agem é feminino. A viagem, a bagagem, a garagem. Tudo que termina com agem no português é feminino. Isso é uma regra. Então, consequentemente, no espanhol, essas palavras passam a ser masculinas. E, em vez de terminar com agem, termina com arre. A-J-E. Arre. Então, a bagagem. El bagarre. Então, isso é uma regra dos heterogenéricos. Outra regra também é que todas as palavras do português que terminam com o mi são masculinas. O perfume, o lume, o costume, o legume. Então, essas palavras, quando vão para o espanhol, elas deixam de ser masculinas e passam a ser femininas. E, em vez de terminar com o mi, passam a terminar com ombre. Então, o costume vira la costumbre. O legume vira la legumbre. Então, são exemplos de palavras heterogenéricas. Palavras que mudam o gênero do português para o espanhol. E existem também as palavras que são heterossemânticas. Mas, essas eu vou deixar para uma aula separada, como eu estava fazendo também, né? Antes da gente se isolar em casa. Uma aula só para os heterotônicos e heterogenéricos. E uma aula só para os heterossemânticos. Que foi quando a gente começou a fazê-la com aquela competição. Então, a nossa aula dessa semana é só isso. É a revisão do conteúdo que a gente estava vendo. Vou deixar um pequeno exercício, pequeno exercício, para ser feito em casa, no caderno de vocês. Cada um vai fazer o exercício, copiar as perguntas e as respostas no seu caderno. Que quando a gente voltar para a escola, e que eu espero em nome de Jesus que seja logo, que seja em breve, eu vou olhar o caderno de cada um de vocês e vou dar o visto. E nós vamos corrigir em sala de aula também. Ver o que vocês acertaram e ver o que vocês erraram. O que vocês erraram, nós vamos consertar juntos na sala de aula. Mas eu acho que não tem o que errar. Porque é muito fácil e é basicamente isso. Heterotônico, sílaba tônica. Heterogenérico, gênero masculino para o feminino. Vou deixar os exercícios, o link para baixar os exercícios aqui embaixo, na descrição. Ou se você não conseguir baixar, eu também vou mandar o arquivo dos exercícios para a tia Ednúzia, para a nossa coordenadora. E aí também nos exercícios, tudo que eu expliquei aqui vai estar melhor detalhado para você poder fazer o seu exercício. Agora lembrando, não é para imprimir o exercício, não é para responder no celular, no computador. Eu quero que vocês copiem o exercício no caderno e eu quero que vocês respondam no caderno. Eu quero ver a letra de vocês, até porque a palavra exercício é isso, é para vocês exercitarem. Quero ver vocês exercitando a escrita. Então vocês vão receber pela internet o exercício, mas eu quero ver tudo escrito no caderno de vocês. que quando a gente voltar disso, eu espero que seja logo, que seja em breve, ah, já está aqui, a gente sai dessa crise logo, eu vou dar o visto e isso vai valer nota no caderno de vocês. Então, um abraço a todos e até a próxima semana, quando a gente vai continuar com esse assunto das divergências léxicas.